E aí, vamos ver o feijãozinho agora. Tira aqui, vamos ver se ficou no ponto. Aí, aí sim, paizão. Nossa, vamos pegar aqui uma. Aqui. Não, deixa eu ver se tem uma outra aqui. Aqui, será? Aqui, ó. Sabia que estava aqui. E aí, já vamos mexer. Aí, tem um pedacinho de pico ali, para dar um tchan. Caldo. Aí sim, paizão. No ponto. Agora é só dividir em tapoerzinha durante a semana e ir descongelando. E aí, aqui em quatro pessoas, vai rapidinho, né? Isso aqui vai rapidinho na semana. Perfeito, paizão. É, paizão. E agora, a carne já está pronta. Dou só uma última chacoalhadinha. Ficou bem douradinha. Tudinho, quer ver, ó. Bem douradinha. Dou essa chacoalhadinha. Desligamos. E aqui eu pus uma cebolinha junto. Pus o caldinho lá. Pode ver o caldinho, ó. E por último, para deixar bem gostosinho, o que a gente faz? Põe na geladeira. Deixa gelando aqui um pouquinho. Para, pelo menos, ficar com saborzinho geladinho. E vamos dar um trato aí no dia, né? E, paizão, ó. Aqui, o feijãozinho praticamente pronto. A carninha que eu preparei agora dourando. É muito legal preparar, ó. Já procede agora que ela está na fase em que ela doura, ó. Está vendo, ó. Essa parte, ó. Pega até no fundo, ó. Está vendo aqui que está dourado na panela, né? Você passa a própria carne ali também, ó. Tudo isso vai dando um grau nela, ó. Fechando ela bem gostosinha. E, ao mesmo tempo, desmancha ela. Para ela ficar ainda suculenta e gostosinha, né? E aqui, daí, eu já piquei o tomatinho. Agora, o que eu vou pôr? Vem aqui, pega um óleozinho. Aquele óleo que eu te falei, né? Que é da bagaça da oliva. Um pouquinho. Mais um pouquinho. E aí, eu já guardo aqui e pego um salzinho. Saleira, ó. Aí, só uma aguinha agora. Tá, pô, põe lá. Põe lá. Olha só que linda. Ficou nos detalhes. Você quem preparou praticamente tudo, né? Aqui, olha, que lindo. Olha que ela fez com tinta. Aqui ela fez com risca de tinta, ó. Espirrandinho. E aqui é uma gradezinha que ela pôs no olho, ó. Que linda. Se coloca no rosto, nem nota. Põe para eu ver só. Olha só. Nem ver. Não dá nem para ver o olho mesmo, né? Faz assim, ó. Vou fazer esse movimento aqui, ó. Com as pernas, assim. Opa, isso aqui já me dói um pouco, ó. Mas eu tenho que exercitar. Fazer pelo menos umas cinco vezes esse exercício. Um. Ó, já dói, ó. Já estou indo para o segundo. Terceiro. Quatro. Ó, já vou cinco e parou, já. Cinco. Aí, ó. Pronto. Chega. Por hoje já valeu esse exercício, entende? Amanhã eu repito de novo. Faço mais. E cada exercício que a gente vê que o corpo precisa, a gente tem que estar fazendo pelo menos cinco movimentos por dia. Agora aqui, ó, o macarrãozinho já está praticamente pronto, ó. O molho. Esse é o molho. Agora vamos só colocar o macarrãozinho ali. Né? Vamos que já é uma e meia, né? Até quinze para as duas, no máximo, a gente já está almoçando já. Aqui. Isso. Maravilha. Picotei aqui. Agora vamos pegar aqui. Amassadinho. Então está por aqui. Vamos ver isso aqui, ó. Está escondido ali. Aqui, ó. Pega esse aqui. E vem aqui que eu piquei bem fininho, está vendo? Bem fininho. Pega ali, está bem picadinho. Agora vem e vai amassadinho. Depois de amassar, metemos no óleo. E já dá aquele cheirinho bom, né? Aí sim. E agora o macarrãozinho aqui já preparado, né? Já está cozido. Agora a gente vai aproveitar aqui, ó. E colocar dentro de alho, um óleozinho para fazer o macarrão, alho e óleo. Vamos fazer aqui o molho. E aí deixa escorrendo, né? Vem aqui, joga uma aguinha. Tira aquele papa que era do macarrão que tinha sido cozido, né? Ali está, inclusive, a outra panela. Pronto. Aí enquanto escorre, ele está bem no ponto. A gente chama al dente, né? Aí a gente vem aqui e prepara aqui um molhinho. Vamos fazer um molho vermelho, né? Aí já pega aqui, ó. Aqui já. Pega isso aqui e já põe ali dentro. Mas antes disso, pega um alhozinho, pica. Na verdade, aqui, como é rápido, a gente picaria se fosse aqui, né? Para o feijão. Ele vai cozinhando e dissolvendo. Mas aqui... Meu Deus, paisano, estou com uma cobra aqui. Ai, ai, ai. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Nossa, mostra aí para eu ver. Nossa, mostra, mostra. Nossa, os olhinhos dela. Aqui a mãozinha. Nossa! Que legal. Curtiu, vô? Tchau. Tchau, tchau.